Salve, salve, meu povo, em nosso Brasil, no mundo, em outros países, na geral, da mais pequenina bebê, ao mais velho, velho, anciã e anciã, em todas as famílias. Que Jesus consuma em suas vidas sempre, conduzindo seus caminhos com tudo de bom, meninos jovens vão nos caminhos, respeitando seus pais, suas mãos, suas famílias, sejam sempre dignos e dignas. Gostaria de tratar a vocês da minha caminhada, da minha trajetória, que é o YouTube mais, quer dizer, quem sou eu, irmão Jesus Cristo? Moleque de rua, delinquente marginal, excluído social, um dia sinistro, grande terror, pavilha um nome, contador, cachorro de policiais, treinantes, coronel da educação, estudo de selvagem e guia, assassinado de guerreiros, heróis brasileiros, tidos como vilões. Eu vi a descrença, estampada na porta da cela forte, por dois fiores trancados, como se guardasse a morte. Vi a esperança perdida, sem saber aonde ir, procurando uma saída, com as grades a impedir. A solidão de um túmulo eu vivi, no cártel dos desgraçados, se a tudo sobreviver, foi vista de muitos cuidados. O homem carcerado não tem medo de nem querer, seu direito é o cadeado, a coragem para viver. Já bebi através de graves, dias de sol muito escuros. A doutora de saudades, doutora Bala nos muros, hoje estou redignado, consciente do meu destino, no peito ficará guardado o badalão daquele sino, consciente do meu destino, exemplo de vida, coração, postura de Jesus Cristo. Quem sou eu, irmão Jesus Cristo? Eu sou um livro aberto, que ninguém quer ler, um tanto complicado de se entender. Por mais que procure, não encontrará sinônimo, renegado, anarquista, cidadão anônimo, fruto de minha concepção, pensador incessante, amigo da solidão, vítima de desilusões, não sorrindo em ver graça, sempre haga a devida marca, parte da história que há de passar, e sempre ficará, exemplo de Jesus Cristo, passageiro do caos, nessa civilização urbana, industrial, digital, precocitória, racista, desigual. Quem sou eu, irmão de Jesus Cristo? Agora eu mereço. Saia do clima, meninos e meninas, sem um caminho bom. É isso aí. Obrigado. O que a gente sempre ouviu falar, de que a minha mulher é desrespeitada, a minha filha, a minha visita, foi ali que então, teve alguém na linha de frente e falou, opa, pode parar. Exatamente. Mas vamos colocar o respeito e a disciplina aqui. Veio a cartilha, então. Exatamente. Exatamente nessa época, onde havia muito malandrão nas cadeias, muito malandrão nos DPs, antigamente os DPs eram usados como carceragem, e ali havia muita injustiça ainda. Então, peguei da época de 96 até 98, e dali eu fui para o Carandiru. E no Carandiru já estava esse movimento de pacificação, onde ocorreu muita morte, porque eles estavam desativando os DPs e mandando tudo para o Carandiru. Então, estava um fluxo muito grande. E os malandrão que tinha no DP, que zoavam os humildes, que ainda não estavam no sistema, que gostavam de zoar os outros, chegavam lá e os caras, entendeu? Rancavam o pescoço, porque era assim que o crime trata malandrão. O cara, o que é malandrão? Malandrão é aquele que, na verdade, não é nada, chega na cadeia que tem muito cara, que está na rua e não é nada. É um tomladinho, é um cara que não tem que proceder. E chega na cadeia... A população. A população chega na cadeia e ele se dá bem. E aí ele vira um malandro, ele vira um malandrão. Entendeu? Começa a zoar os outros demais. E muitos zoam até malandro, porque às vezes um malandro, que é um cara que aqui fora tem um proceder, conhece as regras do crime, chega lá dentro e não se dá bem, e acaba ficando retraído, então os papéis se invertem. Mas aí, quando chega num lugar mais amplo, como na casa de detenção, os papéis se colocavam no lugar, e ali os acertos de conta eram todos feitos. Então, eu cheguei na casa de detenção nessa época. No ano de 98, pra você ter uma ideia, quando eu fui pra adentrar no barraco onde eu fui morar, eu tive que pular por cima de um cadáver. Porque era a época que morria dois, num dia eles amarravam dois pra morrer no outro. Não é verdade? Então, mentira? Então, havia assim, um grande acerto de pontos. Então, foi o momento da transição, da época do Claudinho, que era o momento de quem podia mais chorar a menos, pra o momento que nós vivemos hoje. E pra ver essa transição, esses caras que zoavam os unirios, que eram os malandrões, tiveram que ser eliminados. E muitos, houve muitas, muitas mortes mesmo. Que a catástrofe tinha... Outros dias, toda hora, eram mortes na casa de detenção. E hoje nós estamos num modelo que se apresenta aí, né? Que é o modelo da paz. Mas teve que haver muita guerra. Pra haver paz, tem que haver guerra antes, né? Felizmente. Aqui, Médici. Continua lá. Desculpa te interromper. Imagina... E aí